Fala, tio Chico. Fala, Fernandão. Beijo, lindão. Tio Chico, eu estava vendo aí, fazendo uma análise daqui, a respeito do comentário do nosso amigo Edi Jaules, que falou da 650 Supermarteor. Se ela chegar beirando 40 mil, visto que a Kawasaki está também mexendo os pauzinhos para trazer a Eliminator, o pessoal que quer usar uma moto para viajar e para andar dentro da cidade não ficaria mais vantajoso estar adquirindo uma Kawasaki na faixa, vamos colocar uns 35 a 40 mil, que acho que ficaria o mesmo preço da Supermarteor, pois eu acredito que a Eliminator vai ter o peso até mais leve que uma Meteor 350 e com a potência de uma Supermarteor. Será que não seria... a Roy não vai pecar nisso daí se a Kawasaki trouxer a Eliminator? Um abraço, fica com Deus. Boa noite. Lembrando que eu acredito que a Supermarteor 650 não seja uma moto adequada para o dia a dia, pelo peso dela, vai beirar 240 quilos. Então seria essa a questão. Fernando, você foi perfeito. Também acho que a Supermarteor não vai ser uma moto para uso urbano, vai ser um porre. A Interceptor já é uma moto pesada, tá? É uma moto que dá, está no limite do uso urbano. Dá para usar? Dá, tá? Ainda mais se a galera tirar aquelas ponteiras. Só tirando ponteiras você já tira mais de 10 quilos aí, você já faz um alívio de peso de mais de 10 quilos. Muitas pessoas que têm Interceptor tiram as ponteiras, colocam uma ponteira menor e usam na cidade, fica muito mais leve, fica menos de 200 quilos. Mas está no limite a Interceptor. Então quando vai para uma Supermarteor, como você mesmo falou, você foi perfeito. Já fica inviável, cara. A moto pesada, chatona, né? Para o meio urbano. E aí você foi matador, cara. É uma coisa muito interessante a sua análise. E eu vou tomar como análise, e não a pergunta, eu vou colocar como análise mesmo, Fernando. E eu vou complementar a sua análise, que foi excelente. Cara, de fato, a Eliminator, ela é melhor a relação peso-potência do que a Supermarteor. Porque, cara, eu não vou me lembrar que agora, se Paulo Cabral tiver acordado até agora, ele puder me passar o peso, eu agradeço, tá, Cabral? O PC, eu não sei se é PC. PC é velho, né? Pode estar dormindo já. Já são uma e meia da manhã, provavelmente o velho foi dormir. Mas o Paulo Cabral, ele tem todas essas informações de peso e tudo mais. Mas vamos colocar aqui que tenha menos de 200 quilos. E a Eliminator, ela tem 50 cavalos, tá? 49, 50 cavalos. É um motor 400, mesmo que seja um motor mais girador, tá? A diferença é essa. É um motor mais girador, não é um motor que tem tanto torque. Eles são completamente distintos, né? Porque a Eliminator, ela não vai ter o mesmo torque de uma Supermarteor. A Supermarteor, ela tem muito mais torque, né? Ela vai ser uma moto muito mais gostosa pra baixas velocidades. Aquela moto pra você curtir em baixa velocidade mesmo. Torcão, tal, torcuda. Já a Eliminator, não. Ela vai ter um motor mais girador. Característica dos motores da Kawasaki. Mas vai ser tão divertido quanto que é o objetivo dessas duas motos. Ponto final, rodovia. Então, se o objetivo de uma estradeira dessa é rodovia e não cidade, então a Eliminator, ela vai dar de surra na Supermarteor. Isso é fato. Vai dar de surra. Mas aí vem o preço. Eu acredito... E o velho foi dormir mesmo, né? O pessoal tá dizendo que o velho foi dormir. O Paulo Cabral. E aí vem o preço. Eu duvido... Duvido, galera. Que a Kawasaki consiga entregar a Eliminator. E o Fernando já foi rápido aqui. E já me trouxe o peso da Eliminator. Obrigado. O próprio Fernando já me trouxe o peso. 176 quilos. Tá? A Eliminator. Agora, só me falta dizer aqui, Fernando. Se é peso seco ou em ordem de marcha. Mas independente disso, tá? Mesmo que seja em ordem de marcha, essa moto vai chegar com uma relação peso-potência muito melhor. Mesmo que bote em ordem de marcha aí, sei lá, bota mais 20 litros, 20 quilos de combustível, combustível fluido e tudo mais, 20 quilos, essa moto ainda vai ficar mais leve do que uma Supermarteor. Isso é fato. Então a relação peso-potência de um Eliminator vai sempre, de longe, melhor do que uma Supermarteor. E o Fernando, ele completa aqui, que é peso seco. 176. E mesmo que a gente coloque, vamos lá, mesmo que a gente coloque aí mais 20 quilos de fluido e tal, ainda assim terá uma relação peso-potência de longe superior a uma Supermarteor. E aí vem a questão da Kawasaki aqui no Brasil. Ela não consegue... E aí, galera? É uma coisa que a gente vê nas próprias motocicletas ultimamente da Kawasaki. A Kawasaki, desde 2020, ela vem sofrendo com dificuldade de conseguir aqueles preços competitivos que ela até então conseguia. Kawasaki, eu sempre coloquei aqui como das japonesas a mais inovadora em relação aos produtos, ainda acho, tá? Mais destemida das japonesas. Todas as japonesas são muito conservadoras, mas a Kawasaki sempre foi à frente, sempre foi mais inovadora, sempre trouxe produtos sem medo de errar, e sempre com preços muito competitivos no lançamento do seu produto. Sempre foi assim a Kawasaki. Aí, desde o C19 em 2020, a Kawasaki, ela não conseguiu mais trazer produtos com aquela competitividade de antes, de fato, tá? É alguma coisa que aconteceu lá deles, e realmente gerou um impacto forte. Até agora eu não vi a Kawasaki retomar o que ela era antes de 2020. E aí eu vou tomar como base esses últimos três anos da Kawasaki. Eu não posso tomar como base os últimos quatro anos, tipo antes de 2020. porque de 2020 pra cá, tudo mudou, o mundo mudou, né? Então, a Kawasaki, ela sofreu um impacto, ela não consegue mais trazer motos com aquele valor competitivo. Então eu vou tomar como isso. Eu acho muito difícil a Eliminator vir num preço mais barato do que uma Super Meteor. É uma especulação, não faço a mínima ideia de quanto essa moto possa chegar, mas duvido que ela chegue por menos do que uma Super Meteor. Ela vai chegar muito mais de 40 mil reais, tá? Vou chutar aqui. Ela deve chegar no mínimo a 45 mil reais. E se uma Super Meteor bater 40 mil reais, ela não vai bater 40 mil, tá? Ela não vai passar de 40. Ela pode bater 40 nas concessionárias daqui do Nordeste, do Sul, mas lá no Sudeste ela vai, pode até chegar a 40 ou quase 40. Já a Eliminator, ela vai passar dos 45. Ela vai chegar a 45. E esse é o problema da Kawasaki. Ela não está conseguindo trazer motos com preço competitivo. O que é uma pena. Mas muita gente vai optar pela Eliminator. Fato. Pessoas que querem uma moto mais confiável, sim, galera. Quando a gente fala de Kawasaki, é moto mais confiável do que Royal. Isso aí não tem conversa. Não tem conversa. Eu sou um fã da Royal Enfield. Adoro as motos da Royal. Gosto de moto com torque em baixa. Coisa que as motos da Kawasaki não tem. Mas, contra fatos, não há argumentos. Motos da Kawasaki são melhores do que motos da Royal. Ponto final. Melhor acabamento. Melhor controle de qualidade. Melhor qualidade das peças. Melhor tudo. Então, pra quem vai, quem olha de uma forma racional, e no quesito confiabilidade, o cara paga mais que 5 mil reais e pega uma Eliminator. Então, a Royal, ela precisa ficar atenta. E aí vem um ponto que o Fernando, ele trouxe pra eu me retratar. Eu falei que a Royal, ela está nadando sozinha no mar daqui do Brasil, quando se fala em motos custom. Até a chegada da Eliminator. Quando a Kawasaki trouxer a Eliminator, a Royal irá perder mercado. Porque, por mais que a Eliminator chegue 5, 6 mil, mais caro do que uma Super Meteor, mas o brasileiro, que não gosta de motos indianas, que tem um pé atrás pra qualidade construtiva das motos indianas, do pós-venda, e preços e tudo mais, porque preço da Kawasaki sempre é mais caro, tá gente? É bem mais caro do que as motos da Royal. Mas, com toda a confiabilidade de uma moto da Kawasaki, o cara paga 6 mil. Então, a Royal tem que ficar esperta. A Royal tem que ficar muito esperta, porque sim, ela pode perder mercado. Mas tudo também vai depender de quantas motos a Kawasaki vai trazer, se ela vai conseguir manter uma linha de produção, se vai conseguir atender a demanda. Porque também não adianta a Kawasaki trazer a Eliminator pra cá e não atender a demanda brasileira. Não adianta. Então, a Kawasaki, ela precisa chegar junto aqui no Brasil, a Kawasaki Brasil, precisa chegar junto. E eu tenho fé nisso, como ela fazia lá atrás, antes de 2020, trazendo a Eliminator e fazendo um planejamento, a longo prazo, de atender a demanda. Claro que eu sei que a Kawasaki tem as suas limitações. Tem a questão do PPB, das 10 mil motos por ano. A Royal também. Mas, atendendo a demanda dentro do possível aqui no brasileiro, mas de frente com a Super Meteor. Sabe quem ganha com isso? Nós somos nós. Por mais que, repito, por mais que a moto da Kawasaki, ela é Eliminator, ela chegue 6 mil reais mais caro, 5 mil reais mais caro, mas ela vai ter mais qualidade. Se realmente a Kawasaki trouxer, no mesmo período da Super Meteor, a briga vai ser deliciosamente boa. A gente que ganha.